Nosso povo ficou doente Que o Senhor nos dê essa cura Que você faça parte disso Que você Seja uma pessoa verdadeira nisso Meu Essa tragédia Ela tá mexendo muito com o meu coração Eu fiquei uma noite inteira Fiquei uma noite inteira Na canoa Resgatando gente, animal Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa Nunca mais Você pode ler mil livros Você pode escrever 60 Mas se você passar uma noite na canoa Resgatando os outros Num cenário apocalipse Você vai virar outra pessoa Você vai virar outra pessoa Você vai virar outra pessoa